o meu canal é seu canal rpg londres então alguém já passou numa pista dessa olha aí ó tá apertada pra lá oi nosso deus se vem um de lá pra cá quem diz que enxerga nada oi é só deus mesmo para ajudar nós e nos guiar mais uma estrada diferente pra vocês aí aos becos no meio das fazendas do nada e nós temos que achar o lugar estamos em direção a milton quines fora de londres umas 50 milhas olha que curva é essa gente nosso deus até lodo tem no asfalto aqui sinal de que não passa muita gente nossa senhora apertada em douradinha é só nós mesmo pra poder fazer uns trabalhos desse e vamos que vamos e a família acompanha isso aí pra vocês verem uns lugares diferentes oi o galho pegou no meio da lente do capacete nossa senhora se vem um ali como é que faz rodrigo difícil aí mas você atravessa um animal aqui como é que para a motoca não tem jeito aí ó do nada vem um carro lá ó já me viu e o cara não para não vai e eu também não para então fazer o que né douradinha tem que andar mais 80 milha 40 para aí 40 para voltar vai vendo o nosso deus e talico aqui a gente estamos no opa o pai rodrigo mas como é que você tá passando por dentro aí eu tô cortando no atalho aí cortando no atalho o google pra quem não sabe o google map ele corta os atalhos e te leva nos lugares melhor ele te dá o local é um gps te dá um local melhor pra você passar pra você ser mais rápido aí o pai pega e vai se eu fosse no gps ia dar mais de 55 milha como eu tô indo no google maps tá dando 35 milha entender até nisso a gente tem que ser esperto economizar economizar petróleo e economizar dinheiro né e rodar menos também só que por outro lado você passa dentro dos lugares desses aqui ó mas é até bom é gostoso você começa a conhecer oi nosso deus começa a conhecer uns lugares diferentes umas rossos aí aparece uns tranhacinha hello viu lá o cachorro cagou e ela tá limpando vinte milha por hora aqui deve ser alguma escola fechar aqui que os mosquitos tá osso abri a viseira um pouquinho aqui e os mosquitos montou dentro tempo de chuva tempo de chuva e tá começando a esfriar aí tem que ter muito mosquito a BR lá em cima que ela parece que é a M1 que cidade que nós estamos vamos rodrigo tô tentando saber também família rpg doida querendo saber que cidade é essa já aqui ó kings langley kings langley achei a cidade oi era pra mim ter ido pro lado de lá moço 32 melhor ainda viu aí só tem que tomar cuidado desses lugares assim que tem muita câmera aí ó deu speed 40 toma muito cuidado porque a câmera é gasto cara 32 milhinhas milhas pra chegar lá aproximadamente uns 60 km mas na hora que a gente pega a moto e fica mais rápido eu fiz só fazendo essa filmagem aí pra vocês verem a diferença de pistas por exemplo aqui na Inglaterra tem muitas essas pistas que corta no meio das fazendas você economiza tempo mas pro outro lado atrasa um pouco porque é muito estreitinha e é muito perigosa tem que tomar bastante cuidado mas é bom tá mostrando pra vocês aí pra vocês poder já ficar mais ou menos ciente né ficar ciente do ficar ciente do das estradas aqui pra quem já tiver vindo aí pra cá e tiver intuito de querer vir pra trabalhar de moto aí já fica mais ou menos esperto beleza então é nóis até o próximo vídeo galera um abraço tchau tchau